Livro A Igreja Triunfante de Kenneth Hagan, capítulo 5 Um cristão pode ser possuído por um demônio? Um cristão pode ser possuído por um demônio? Esse é um assunto muito debatido no meio cristão. Ouvi alguns comentários de pregadores que me deixaram desconfortável, pois o que eles estavam dizendo não era bíblico. Eles deixaram a impressão de que todos os cristãos são possuídos por demônios que rotineiramente precisam sempre ser expulsos. Essa declaração é falsa por muitas razões. Primeiro, um cristão não pode ter um demônio habitando em seu espírito. Isso é impossível. Um crente maduro teria de negar a Cristo voluntariamente e com premeditação deliberada antes que pudesse sequer permitir que um demônio tivesse acesso a seu espírito. Porque se ele é um cristão, é o Espírito Santo e não um demônio que habita em seu espírito. E se um crente maduro negou a Cristo, então ele deixou de ser um cristão. Porque a palavra cristão significa como Cristo. Significa que a vida e a natureza de Deus habitam em seu espírito. Segundo a Coríntios 5, 17. A razão pela qual é impossível que um cristão seja possuído por um espírito maligno em seu espírito é porque o espírito do cristão foi recriado pelo Espírito Santo. Segundo a Coríntios 5, 17. Portanto, o espírito do cristão se torna o lugar de habitação do Espírito Santo. João 14, 23. 1 Coríntios 6, 17. E não pode ser, ao mesmo tempo, o lugar de habitação de um espírito maligno. Segundo a Coríntios 6, do 14 ao 16. Tiago 3, do 11 ao 12. Aqueles que dizem que um cristão pode ser possuído ou ter um demônio, não definem seus termos apropriadamente. Eles não dividem o homem corretamente. Eles não reconhecem que o homem é um espírito, que ele tem uma alma e habita em um corpo. Eles não mostram de forma clara que um demônio pode estar afetando a alma e o corpo de uma pessoa, mas não pode estar em seu espírito. Se as pessoas querem dizer que um crente pode ser oprimido ou está sendo alvo de obsessão no corpo ou na alma por um demônio, isso é uma coisa. Sim, um cristão pode ser oprimido ou estar obcecado no corpo ou na alma por um demônio. Mas é outra coisa dizer que um cristão pode ser possesso no espírito, na alma e no corpo por um demônio. Nenhum cristão tem ou está possuído por demônios, no sentido de que todos os cristãos estão oprimidos ou obcecados por eles. Esse é um ensino extremista que deve ser evitado. Ensinos extremistas sobre qualquer assunto são antibíblicos. Na verdade, nenhuma das pessoas que foram libertas de demônios nos quatro evangelhos era cristã. Elas não poderiam ser cristãs, ou seja, nascidas de novo pelo sangue de Jesus, porque Jesus ainda não tinha morrido e derramado seu sangue pela humanidade. Muitas pessoas eram seguidoras ou discípulas de Jesus, até que o novo nascimento se tornasse disponível depois de sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Elas tinham uma espécie de nota promissória da salvação, até que o novo nascimento se tornasse disponível para elas. Mas nos evangelhos, as pessoas que tiveram espíritos malignos expulsos delas, não eram nascidas de novo ainda. Elas não eram cristãs. Para ter um conhecimento bíblico correto sobre demônios na vida dos crentes, estude os evangelhos e descubra o que Jesus ensinou aos discípulos sobre expulsar demônios. Jesus alguma vez expulsou demônios dos seus doze discípulos? Não, ele não fez isso. Jesus ensinou a eles a expulsarem demônios uns dos outros? Não, ele não fez isso. Antes de subir ao céu, Jesus deu aos discípulos uma fórmula para expulsar demônios de outros crentes? Não, ele não fez isso. Mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, aqueles que tiveram demônios expulsos de seus corpos não eram cristãos. Na verdade, não existe nada registrado na Bíblia sobre um espírito maligno sendo expulso de um cristão ou sobre um cristão sendo possesso por um demônio. Isso não significa que um cristão não possa ter um espírito maligno oprimindo ou deixando o alvo de obsessão. Assunto sobre o qual eu já falei. A Bíblia até diz que doença e enfermidade são resultado de uma opressão satânica. Atos 10, 38. Por exemplo, algumas vezes, ao tratar com a enfermidade na vida de umas pessoas, descobri que tenho de lidar com os demônios que estão aflingindo e oprimindo o corpo dessa pessoa. Às vezes, mas não sempre, há uma presença literal de um espírito maligno no corpo, causando a doença ou a enfermidade. Isso precisa ser tratado pelo poder do Espírito Santo para que a pessoa seja curada. Quando o demônio é expulso, a pessoa é curada. Por outro lado, testemunhei pessoas que estavam doentes, mas que não precisaram que um demônio fosse expulso delas. Elas só precisavam de cura. Então nós não podemos criar regras rígidas nessa área. Precisamos confiar na direção do Espírito Santo para sabermos se a doença ou a enfermidade é ou não causada pela presença de um espírito maligno. Um cristão, bem como uma pessoa não salva, pode ter qualquer coisa que queira porque todas as pessoas salvas ou não têm um livre-arbítrio. Não perdemos nosso livre-arbítrio quando nascemos de novo. Se assim fosse, seríamos robôs, mas Deus não nos criou para sermos robôs. Mesmo depois de uma pessoa ser cheia com o Espírito Santo, ela ainda faz as próprias escolhas. Ela pode abrigar os pensamentos do diabo e ceder as suas sugestões se ela quiser. O diabo sempre trabalha através da mente, da vontade e das emoções do homem para tentar fazer com que ele erre e então ganhar acesso a ele. Contudo, um cristão não tente ceder a espíritos malignos ou a carne. Ele deve aprender como ceder ao Espírito Santo. Eu questiono ensinos e práticas que eu não vejo demonstrados na Bíblia. E quando alguns pastores ensinam que todos os cristãos têm demônios que precisam ser expulsos repetidamente, isso não é bíblico. Você não vai encontrar esse ensinamento ou essa prática extremista em qualquer lugar na Bíblia. Permaneça fundamentado na palavra de Deus e mantenha-se longe de extremos e excessos. Qualquer um, salvo ou não, pode ouvir o diabo e ceder as suas sugestões. Mas existe uma grande diferença entre estar temporariamente voltado e rendido a espíritos malignos e ser oprimido por demônios operando a partir de fora ou até mesmo de dentro da mente e do corpo. Também há uma grande diferença entre ser alvo de obsessão e estar possesso por espíritos malignos. Em mais de 58 anos de ministério, nunca expulsei um demônio do espírito de um crente. E ninguém jamais fez isso porque espíritos malignos não podem habitar o espírito de um crente. Se espíritos malignos estiverem presentes em um crente, eles estarão no corpo ou na alma, mente, vontade ou emoções. Na maioria dos casos, os crentes não renovaram sua mente, então o diabo se aproveita deles em suas mentes e seus corpos. Mas a maioria dos crentes não estão tendo problemas com demônios. Eles simplesmente estão tendo problemas com a carne. De fato, poucas pessoas não salvas estão possuídas por demônios, embora haja uma incidência maior agora com o aumento de práticas de ocultismo. Nos meus anos de ministério, vi apenas uma pessoa que estava completamente possessa por um demônio em seu espírito, alma e corpo. A visão de 1952 Envolvido em uma nuvem de glória Quando Jesus apareceu para mim em uma visão, em 1952, Ele conversou comigo longamente sobre os demônios e como eles se apoderam das pessoas. Nessa visão, Jesus me ensinou em três partes como os demônios tentam ganhar acesso às pessoas. Eu estava realizando cultos em uma igreja em 1952. Estava hospedado na casa pastoral e, depois do culto, o pastor e eu passávamos um tempo juntos. Depois de um dos cultos da noite, começamos a orar. Eu não esperava que algo fora do comum acontecesse naquele momento. Nunca me senti tão normal em toda a minha vida. Mas, assim que me ajoelhei para orar, foi como se uma nuvem branca tivesse descido e me envolvido. E eu me vi ajoelhado sob uma nuvem de glória. Não conseguia ver nada. Meus sentidos físicos estavam paralisados. Meus olhos estavam bem abertos, mas eu não conseguia ver o fogão, a mesa ou qualquer outra coisa na cozinha. Muitas vezes, no Antigo Testamento, a glória de Deus se manifestava em uma nuvem. Ver Êxodo 40, 34 e 35, 1 Reis 8, 10 e 11, 2 Crónicas 5, 13 e 14. Isso é bíblico. Olhei para cima onde o teto deveria estar e vi Jesus ali. Enquanto eu estava naquela nuvem de glória, Jesus passou uma hora e meia conversando comigo. Ele começou dizendo, Eu vou ensinar a você sobre o diabo, demônios e possessão demoníaca. E desta noite em diante, o que é conhecido na minha palavra como discernimento de espíritos, irá operar na sua vida quando você estiver no espírito. E continuou. Eu irei lhe mostrar exatamente como demônios e espíritos malignos se apoderam das pessoas, as dominam e as possuem. Até mesmo cristãos, se eles permitirem. Jesus conversou comigo por algum tempo sobre o dom de discernimento de espíritos. Uma das coisas que ele me disse foi que o discernimento de espíritos é uma percepção sobrenatural do reino dos espíritos. Depois, ainda envolvido naquela nuvem de glória, Jesus abriu o reino do espírito para mim e eu comecei a ver dentro daquele reino. Eu vi uma mulher e Jesus começou a narrar a cena para mim. Eu vi toda a cena em ação se desenrolando. Jesus me disse, por exemplo, esta mulher é uma filha minha. Ela estava no ministério com seu marido e tinha uma voz linda para cantar. Naquela visão, eu reconheci a mulher. Eu sabia quem era ela. Não a conhecia pessoalmente, mas eu sabia que tinha deixado seu marido pastor por outro homem. Na verdade, seu marido anterior era o pastor que estava orando comigo na cozinha daquela casa pastoral. A menos que Jesus nos mostre, nós só vemos o resultado das coisas que acontecem. Não sabemos o porquê de elas acontecerem. Eu sabia que aquela mulher tinha deixado o marido, mas eu não sabia nenhum detalhe da situação. Nós vemos situações que acontecem no natural, mas geralmente não sabemos o que aconteceu no reino dos espíritos para causá-las. O Senhor me disse, esta mulher era minha serva. Seu marido era pastor e ela estava no ministério com ele. O diabo veio até ela. E, enquanto Jesus narrava, eu vi o que parecia um pequeno diabinho. Ele lembrava um pequeno macaco. Eu vi aproximar-se e sentar-se no ombro da mulher e começar a sussurrar no seu ouvido. O Senhor continuou me falando. Ele disse, este espírito maligno sussurrou para a mulher. Você é uma mulher bonita e roubaram a sua vida. Você está sendo enganada. No mundo você poderá ter fama, fortuna e popularidade. Eu não tinha dúvida de que, com a habilidade de cantar que tinha, ela poderia ter sido uma excelente cantora. Mas aqui está algo que eu quero que você entenda. Embora a declaração do diabo tivesse alguma verdade, no mundo você poderá ter fama, fortuna e popularidade, ele disse, ela não estava em linha com a palavra de Deus. Em Filipenses 4,8 diz, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses 4,8 O que o demônio fazia com aquela mulher não estava em linha com a palavra de Deus, porque não era verdadeiro, respeitável, puro, amável ou de boa fama. E certamente não tinha nenhuma virtude naquilo. Portanto, não estava em concordância com a Bíblia. Algumas pessoas desejam saber como distinguir a voz de Satanás. E é assim que você faz isso. O que você escuta tem de estar em linha com a palavra. Se não estiver, então não vem da parte de Deus. A Bíblia nos diz exatamente o que pensar. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E lista os tipos de pensamento que devemos ter. A Bíblia é o padrão para os nossos pensamentos. Jesus continuou. Essa mulher sabia que era o diabo falando essas coisas para ela. Então disse, Sai de mim, Satanás. E eu vi que aquele demônio pulou, correu e a deixou. Ainda narrando, Jesus disse, Várias vezes esse demônio voltou para ela, sentou-se no seu ombro e sussurrou no seu ouvido. Nesse momento, aquele espírito não estava dentro dela, mas estava do lado de fora, oprimindo sua mente, tentando ganhar acesso através dos pensamentos. Mas ela ainda tinha autoridade sobre ele, porque a Bíblia diz, Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4 Ela poderia ter resistido ao diabo, porque a Bíblia disse que isso é possível. Tiago 4, 7 E ela não teria dado nenhum lugar ao diabo nos seus pensamentos. Efésios 4, 27 Perceba que, quando essa mulher usava sua autoridade sobre o diabo em nome de Jesus, o demônio tinha de deixá-la. Mas, depois de um tempo, ele voltava para tentá-la novamente. Somente porque você resistiu ao diabo uma vez, não significa que ele não tentará voltar outra vez. Olhe para a tentação de Jesus. A Bíblia diz que o diabo deixou Jesus até momento oportuno. Lucas 4, 1-13 E naquela visão, eu via o demônio voltando para a mulher para tentá-la novamente. Enquanto Jesus continuava narrando, eu via aquele pequeno demônio voltar-se e sentar no ombro da mulher e sussurrar no ouvido dela. Jesus disse, Aos poucos, o espírito maligno voltava e sussurrava no seu ouvido. Você é uma mulher linda, mas você tem sido enganada. Sua mente tem sido roubada. No mundo, você poderia ter fama, fortuna e popularidade. Jesus explicou que, neste ponto, ela ainda estava sendo oprimida pelo diabo. Qualquer cristão pode ser oprimido por um espírito maligno. Nenhum cristão está imune a sugestões e opressão de Satanás. Mas nós não temos de ceder a suas sugestões. E nós temos autoridade sobre qualquer opressão que ele tenta trazer sobre nós. Depois, Jesus disse, Mas desta vez, ela começou a abrigar os pensamentos de Satanás logo após o ataque do demônio. Ela começou a pensar, Eu sou bonita, pois ela gostava de pensar assim. E passou a pensar, Minha vida foi roubada. A mulher não manteve os pensamentos em linha com a Bíblia e não manteve sua mente concentrada em Jesus. A Bíblia diz, Mas, em vez de manter sua mente no Senhor, ela começou a perder tempo com os pensamentos de Satanás e a se distrair com eles. Ela era uma mulher bonita, mas começou a pensar na própria beleza, em vez de manter seus pensamentos centrados em Deus, na sua palavra e na vontade dele para a sua vida. Quando ela começou a dar lugar aos pensamentos do diabo, o orgulho se levantou dentro dela. A Bíblia diz, A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Provérbio 16, 18 Sugestão A ferramenta de Satanás Muitos crentes se perguntam como Satanás consegue ganhar terra em suas vidas. O primeiro lugar onde Satanás começa a trabalhar é na mente deles e uma das maiores e mais poderosas armas é a arma da sugestão. Afinal, essa foi a arma que Satanás usou contra Eva no Jardim do Éden, Gênesis 3, do 1 ao 7. Eva seguiu a sugestão de Satanás e ela foi seduzida ou enganada por ele, Gênesis 3, 13. Uma das principais estratégias do diabo hoje em dia é seduzir as pessoas. Eles as enganam através de sugestões. Mas não temos de cair nas garras das sugestões de Satanás porque a Bíblia diz que não devemos dar lugar ao diabo em nós. Isso significa não dar a ele nenhum lugar nos nossos pensamentos. Se o diabo conseguir ter acesso aos seus pensamentos, ele poderá ter acesso a você. Então Jesus me disse que quando essa mulher começou a pensar os pensamentos de Satanás e a seguir as sugestões dele, ela ficou obcecada por esse tipo de pensamento. Ela começou a gostar de ter esses pensamentos, então, na visão, a mulher mudou e tornou-se transparente como se o seu corpo fosse feito de vidro. E pude ver um ponto negro na sua cabeça, mais ou menos do tamanho de uma moeda de 50 centavos. Jesus explicou-me, A princípio, esta mulher, minha serva, estava apenas oprimida exteriormente por esse espírito maligno. Ela o repreendeu porque, como minha filha, ela tinha autoridade sobre o diabo. Ela resistiu a ele por várias vezes e ele a deixou. Mas na última vez, ela começou a dar ouvidos a ele e a continuar pensando os pensamentos dele e a ouvir as suas sugestões, pois ela gostou de ter esses pensamentos. Então ela passou a ser vítima de obsessão pelos pensamentos do diabo. Jesus me disse, Ela passou a sofrer obsessão por esse tipo de pensamento, mas mesmo então ainda não era tarde demais. Ela ainda era minha filha. Ela sabia o que fazer. Se ela quisesse tirar esses pensamentos da sua mente, ela poderia ter feito isso. Ela poderia ter dito, Recuso-me a pensar assim. Isso procede do diabo e eu lhe resisto, Satanás, em nome de Jesus. mas ela quis pensar naqueles pensamentos de modo que ela continuou a pensar assim, até que passou a ser vítima de obsessão por esses pensamentos. É possível um crente ser vítima de obsessão no seu pensamento pelos pensamentos do diabo, mas quero que você entenda isto. Esta mulher poderia ter repreendido o diabo a qualquer momento, porque ela tinha autoridade sobre Satanás em nome de Jesus, mesmo nos seus pensamentos. Jesus explicou. Ela sabia o que estava fazendo. Ela sabia até que estava sofrendo obsessão por esse tipo de pensamento. A qualquer momento, ela poderia ter dito, estes pensamentos procedem do diabo e eu me recuso a pensar assim, eu lhe ordeno Satanás, deixe-me para trás de mim em nome de Jesus e Satanás lhe teria obedecido. Mas ela gostou de pensar, eu sou linda. Então ela continuou a pensar, fui enganada, no mundo eu poderia ter fama, fortuna e popularidade. Jesus explicou. Foi somente quando ela começou a dar ouvidos ao que o diabo estava dizendo e a abrigar os pensamentos dele que ela começou a fracassar. Ela eventualmente deixou seu marido, envolveu-se com outro homem, ela passou desse homem para outro, depois ela passou desse outro homem para outro ainda, até ter cinco homens diferentes e não se casar com nenhum deles. ela apenas vivia com eles. Jesus disse, ainda não era tarde demais, se ela tivesse se arrependido e voltado para mim e me pedido perdão, eu a teria perdoado. Ela não precisava que ninguém colocasse o diabo para correr dela, ela poderia ter feito isso por si mesma. Jesus não endossa nem fecha os olhos para os erros, mas graças a Deus ele perdoa os erros se o crente lamentar sinceramente, pedir perdão e se arrepender e se desviar do seu pecado. 1 João 1,9 Observe também a afirmação de Jesus, ela não precisava que ninguém colocasse o diabo para correr para ela, ela poderia ter feito isso por si mesma. Não basta apenas ter autoridade em Cristo, os crentes precisam exercer a autoridade que possui sobre o diabo para que isso lhes faça algum bem. Então, na visão, vi um líder de uma determinada denominação ir até um hotel. Na visão, eu estava do lado de fora do hotel, vi o nome do hotel. Depois, pareceu que eu entrava no hotel com esse ministro. Ele foi até o balcão para perguntar se o senhor ou a senhora fulana de tal estavam registrados ali. Eles estavam. A mulher estava registrada com o homem como se fosse sua esposa. O ministro dessa denominação foi até a porta do quarto do hotel deles e na visão, no espírito, eu estava de pé no corredor. Vi toda a cena enquanto ela acontecia. O ministro bateu na porta. A mulher veio até a porta quase sem nenhuma roupa e abriu-a. Quando abriu a porta, ela reconheceu aquele homem, um líder de uma denominação do evangelho pleno. Ela disse, sei para que você veio. O ministro havia ido para tentar restaurá-la e orar por ela e levá-la de volta a Deus e para que ela voltasse para o seu marido. Ela disse, mas quero dizer-lhe que no que se refere a Jesus Cristo eu não me importo e bateu a porta na cara do ministro. Jesus me disse, você está vendo, ela não me quer mais. Jesus continuou, se ela tivesse sido excessivamente tentada e estivesse em um ataque de tentação ou enfurecida pela paixão e tivesse dito, eu não quero Jesus, eu teria ignorado isso e a teria perdoado. Mas ela sabia exatamente o que estava fazendo. Ela disse voluntária e deliberadamente, eu não quero Jesus. E quando ela disse isso, vi aquele ponto negro em sua cabeça, mais ou menos do tamanho de uma moeda de 50 centavos, ir da sua cabeça para dentro dela, para o seu coração e descer até o seu espírito. Então Jesus me disse, agora ela está possuída por aquele demônio. O diabo agora tem controle sobre ela, mas apenas com a permissão dela. E aí